Música Francisca de Bragança nasceu no Rio de Janeiro em 2 de agosto de 1824. Foi uma princesa do Brasil por nascimento e princesa de Joinville por casamento. Era a quarta filha do imperador Dom Pedro I do Brasil e da imperatriz Dona Leopoldina, sendo assim irmã de Dona Maria II de Portugal e de Dom Pedro II do Brasil. Seu nome foi uma homenagem à comarca do Rio São Francisco, separada de Pernambuco por decreto de Dom Pedro I e anexada a Minas Gerais em julho de 1824, sendo três anos depois incorporada à Bahia. Esse decreto de Dom Pedro foi uma retaliação contra Pernambuco, que tinha realizado anos antes a Confederação do Equador. Francisca perdeu sua mãe, Dona Leopoldina, com menos de três anos de idade. Aos sete anos, ela viu o pai, Dom Pedro I do Brasil, sua madrasta, Dona Amélia, e sua irmã mais velha, a futura Maria II de Portugal, partirem para Lisboa. A princesa cresceu sob educação extremamente rigorosa. Em 1838, aportava no Rio de Janeiro o navio Hércules, trazendo a bordo Francisco, príncipe de Joinville, terceiro filho do rei Luiz Felipe da França. Ele estava a caminho da ilha de Santa Helena, onde deveria buscar os restos mortais de Napoleão Bonaparte e levá-los de volta à França. Francisco conhecera Dom Pedro I, e ao lado dele, cavalgaram em 1831 pelas Chains-Elysées, durante o aniversário da Revolução de 1830. No Brasil, conheceu Dom Pedro II e as irmãs, e participou da insossa vida da corte, até que resolveu partir para as expedições em Minas e Espírito Santo. Convivendo com Dona Januari e Dona Francisca, encantara-se pela Chica, nome que Francisca era conhecida na família. Em 1843, ele não resistiu e retornou ao Brasil, dessa vez para casar-se com ela. Mas no primeiro momento, Francisco não comunicou ninguém na França e nem no Brasil sobre suas intenções, sendo recebido de maneira gélida pela corte. Conta-se que o verdadeiro interesse da volta do príncipe tinha nome e sobrenome, Raquel Félix, uma atriz e cortesã. A princípio, Joinville não se entusiasmou com a princesa, mas aos poucos foi achando Francisca bonitinha. Com o passar do tempo, acabou se decidindo. O pedido oficial foi feito na noite de 19 de abril e a data marcada para 1º de maio. O casamento ocorreu na Capela do Palácio de São Cristóvão. A cerimônia foi realizada na mais estrita intimidade, com pouquíssimos convidados. Ela, vestida de branco à francesa, em meio às damas de amarelo e verde. Terminando o casamento civil e o religioso, teve início o jantar em família. Após o jantar, o príncipe tomou Francisca pelo braço e ambos partiram para o quarto. Com o casamento, a princesa iria aprender lições sobre a corte francesa. Aos 19 anos, a princesa era despreparada e quase infantil. Dias depois do casamento, eles partiram para a França. Apesar das atenções e do carinho do marido, sua insegurança era evidente. Tinha grande dificuldade em entender as permanentes críticas do príncipe, que ridicularizavam a ociosidade do passo e a sua comida ruim, e até a ausência de imóveis na sala. A princesa de Joinville primeiro sorriu em embaraço, depois, revoltada, retrucou. Estou curiosa para ver a França. Deve ser um país muito bonito, já que o Brasil parece tão pouco para aqueles que a ele vêm. Chegando na França, uma série de gafes se sucederam. Pelo temor de fazer feio, passava frio, pois não ousava se cobrir. Comia demais, achando que tinha que fazê-lo como os franceses. Interrompia saudações esterimoniais, por não compreender bem a língua. A recepção ao príncipe e à princesa foi bem fria. Por onde eles passavam, eram recebidos sem muito entusiasmo. Eram tempos difíceis para a monarquia francesa, que estava sendo questionada dia após dia. O casamento de Dona Francisca aconteceu em 1º de maio de 1843, na capela do Palácio de São Cristóvão. Como presente de casamento, os noivos receberam do rei Luiz Felipe um cofre de joias, confeccionado pela real manufatura de cébres, em bronze, esmalte e placas de porcelana. Neles estavam retratados cenas da vida e dos feitos navais do príncipe. A peça está atualmente exposta no Museu Imperial, em Petrópolis. Além do dote de mais de 700 contos de réis, uma fortuna para a época, a princesa Dona Januária também recebeu aproximadamente 25 léguas quadradas do nordeste da província de Santa Catarina, à margem esquerda do rio Cachoeira. Futuramente, com a deposição do sogro, em 1848, do trono da França, Dona Francisca e seu marido negociariam suas terras no Brasil, com a companhia colonizadora alemã. Nascia assim a colônia Dona Francisca, que deu origem à cidade de Joinville. O encontro de Francisca com a família Dorléans se deu no castelo de Ibize. Francisca foi beijada e depois rodeada pelos familiares, que a levaram para dentro do castelo. Aliviada, a jovem entrou na sala de jantar de braço com o sogro. A França era bem diferente do Brasil de Francisca. A revolução, que puseram o sogro no trono como o rei dos franceses, e não da França, marcou a derrocada da aristocracia. A classe governante dos próximos 50 anos seria a grande burguesia de banqueiros, industriais e altos funcionários, aceita por uma aristocracia que se eclipsava. E mais, que se interessava em promover políticas em favor dos interesses burgueses. Luiz Felipe encarnava o chefe de estado cidadão ideal, o mais burguês entre os burgueses. Ele baixou a idade dos eleitores e substituiu a bandeira branca com a flor de lis pela tricolor. A monarquia se tornou um simples contrato ao qual jurou obedecer. Mas logo, os ritmos da mudança social e econômica se aceleraram, e suas consequências também. Os problemas sociais, como a incontrolável urbanização e os horrores do desemprego, se transformaram em lugar comum. Francisca pegou a fase final do reinado de Luiz Felipe, a fase das contestações, revolta e deposição. Para garantir de vez o seu lugar na corte e aprender os costumes, Francisca tornou-se amiga de uma fidalgo brasileira, casada com o nobre francês, Luisa Margarida de Barros, Portugal, condessa de Barral. Com a ajuda dela, seu porte, sua educação e suas maneiras garantiam o sucesso de dona Francisca na corte francesa, que a apelidou de La Belle Françoise. Na corte francesa, a educada e bela dona Francisca, logo se tornou uma das princesas mais populares da corte. Em 1848, a monarquia francesa foi extinta, e os Orleans seguiram para o exílio. Dotada de espírito combativo, dona Francisca negociou com os republicanos a fuga de sua família, exilou-se na Inglaterra, e manteve uma intensa troca de correspondência com seu irmão no Brasil. No exílio, dedicou-se aos filhos e ao marido, nunca se esquecendo do Brasil, por isso mantinha intensa correspondência com Dom Pedro II. Até mesmo ameaçava o nascente partido republicano. Durante a guerra civil norte-americana, o inquieto príncipe de Joinville, junto com os dois filhos e dois sobrinhos, partiram para os Estados Unidos, a fim de se colocar à disposição da causa da união contra os confederados. Em 1864, ela enviou os príncipes Gastão de Orleans, Conde Du, e Luiz Augusto de Sax, Coburgo Gota, para o Brasil, onde se casariam com suas sobrinhas, dona Leopoldina e dona Isabel, respectivamente. Entretanto, os casais preferiram inverter a orientação familiar, casando-se o Conde Du com a Princesa Isabel e o príncipe Luiz Augusto com a Princesa Leopoldina. Após a queda de Napoleão III e do Segundo Império, a família Orleans retornou à França. Francisca faleceu em Paris aos 73 anos. Seu marido sobreviveu por mais dois anos, falecendo em Paris em 1900. Olá, eu sou a professora Zilmar, tenho certeza que você gostou desse vídeo, então não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho